Olá, as prévias para escolher o candidato do PSDB a prefeito de São Paulo podem rachar o partido em seu principal colégio eleitoral. Segundo colocado na disputa que ocorreu neste domingo, o vereador Andréa Matarazzo recebeu o convite do ministro Gilberto Kassab para trocar o PSDB pelo PSD e ser candidato. Caso decida aceitar, Matarazzo terá de desistir do segundo turno das prévias, marcado para 19 de março, um dia depois do término da chamada janela de infidelidade, em que um parlamentar pode trocar de partido sem perder o mandato. As cenas vistas nas prévias tucanas lembraram em tudo as de brigas de torcidas nos estádios. De gente de calças arriadas em sarjetas, a cavaletes espalhados pela cidade, contrariando a lei eleitoral e a lei cidade limpa, civil de tudo. Apoiadores de Matarazzo anteciparam o serviço para os adversários e batizaram o favorito na disputa, João Dória, de João Dólar, numa referência a uma suposta compra de apoio político. O grupo de Dória, por sua vez, associava Matarazzo a Kassab para tentar afastá-lo ainda mais do governador Geraldo Alckmin, que explicitou o apoio ao empresário. Qualquer que seja o resultado da disputa, a consequência para os tucanos será chegar à eleição desunidos, como em 2008, quando Alckmin e Kassab disputaram a eleição. Nacionalmente, o PSDB terá de explicar qual é a diferença entre as cenas lamentáveis que protagonizou na principal cidade do país e aquilo que acusa Dilma Rousseff de ter praticado nas eleições de 2014, por exemplo. Esta e outras informações no radar online em veja.com